Olá, boa noite! Hoje, dia 13 de maio, o principal cartão postal da cidade de Florianópolis está completando 88 anos. A Ponte Ercílio Luz foi inaugurada em 1926 e é um marco para a consolidação de Florianópolis como a capital do estado. Vamos relembrar a sua história? O principal cartão postal da cidade comemora mais um aniversário. A Ponte Ercílio Luz completa hoje 88 anos de inauguração. Construída entre novembro de 1922 e maio de 1926, a ponte foi a primeira ligação terrestre entre ilha e continente. Idealizada durante o governo de Ercílio Luz, seu nome original era Ponte da Independência, mas foi mudado para homenagear o governador, que morreu dois anos antes de sua inauguração, sem ver a obra concluída. Projetada para integrar a ilha ao restante de Santa Catarina, a ponte consolidou Florianópolis como a capital do estado. Com aproximadamente 820 metros de comprimento e 5 mil toneladas de aço, a Ercílio Luz é a maior ponte pêncil do Brasil e uma das maiores do mundo. Quando ainda estava em funcionamento, a ponte absorvia aproximadamente 43% do total do tráfego da cidade, recebendo até 27 mil veículos por dia. Já no começo da década de 60, a ponte apresentava sinais de saturação. Em 1982, ela foi interditada. Em 88, foi reaberta ao tráfego de pedestres, bicicletas, motocicletas e veículos de tração animal, sendo novamente fechada em 1991. Seis anos depois, foi tombada pelo Ministério da Cultura como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do Brasil. Somente em 2005 é que um projeto de restauração da ponte foi apresentado. A reforma dos acessos e das cabeceiras da ponte foi finalizada em 2009 e a ponte está em uma segunda fase de restauração. Desde que as reformas começaram, três prazos de conclusão já foram apresentados, mas a ponte continua fechada. Até agora, já foram gastos mais de 150 milhões de reais na restauração. A nova previsão é de que a obra termine até o dia 31 de dezembro deste ano. Nessa manhã, diversas autoridades se reuniram para discutir o futuro da ponte Ercílio Luz. O evento, além de comemorar o aniversário, ainda debateu o que fazer para a obra terminar dentro do novo prazo. O encontro foi promovido pela Associação Catarinense de Engenheiros e pela Associação Catarinense de Imprensa. O evento reuniu palestrantes de várias áreas, que apresentaram seus pontos de vista sobre o andamento das obras. Alguns fizeram críticas e deram sugestões. Durante seu discurso, Roberto de Oliveira, diretor adjunto da Associação Catarinense de Engenheiros, disse que também é preciso pensar nas coisas novas que podem ser feitas ao reinaugurar a ponte, para não repetir os erros do passado. Colocar alguma coisa nova, e o novo é colocar o tráfego ferroviário, especificamente falando com a ponte Ercílio Luz, e o aquaviário, para resgatar, ou seja, reabrir os portos da ilha de Santa Catarina, que foram fechados há muito tempo. Após a apresentação dos convidados, foi realizado um debate, no qual a maioria dos participantes se mostrou pessimista com relação ao prazo estabelecido para a entrega da obra, que é de dezembro de 2014. Segundo o engenheiro da construtora responsável pela restauração da ponte, até o momento, 31% das obras foram executadas. Agora, numa fase de execução da estrutura provisória, para poder se realizar os trabalhos de restauro no Vão Pênsio. Então, todo o esforço agora, no momento, é a fundação da estrutura provisória, e a estrutura provisória inferior, que é a treliça metálica que se vê sendo executada em mar, para poder permitir os trabalhos de restauro do Vão Pênsio. A previsão inicial ainda é do contrato, que é de dezembro de 2014. Só que o foco principal agora, o que é? É estabilizar a ponte, que é o cronograma, até setembro você acabar essa estrutura, para você fazer a transferência de carga. Vai acontecer mesmo em dezembro de 2014, senhor? Não, com certeza não. Não, não. Até o final do ano vamos tê-la como ponte segura. Olha, nessas alturas de acontecimento, eu não estou mais preocupado com o prazo, eu estou preocupado com a qualidade. Porque se a gente colocar prazo político numa obra técnica, a probabilidade de alguma coisa errada fica muito grande. Quem encerrou o debate foi o presidente da ACE, Celso Ternes Leal. Analisando o que foi apresentado e debatido, ele concluiu que o prazo estabelecido para a finalização das obras não será cumprido. que a obra não estará concluída em 2014 e que ainda precisa de uma série de projetos para se complementar essa recuperação que é bastante... Para comemorar a data, a ACE promove uma exposição do acervo técnico-cultural da ponte Ercílio Luz. A mostra fica disponível na sede da Associação em Coqueiros até o dia 20 de maio, exceto no domingo, dia 18. O horário de visitação é das 10 da manhã às 6 da tarde e a entrada é gratuita. Amanhã acontece a terceira edição do projeto SIC 8h30, Grandes Encontros. O palco do Teatro Ademir Rosa recebe o combo Sonoro Show, formado pelo encontro do Rivo Trio, Luiz Meira e da dupla Tatiana Cobê e Marco Oliva. A apresentação é promovida pela Fundação Catarinense de Cultura. Os ingressos são R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia entrada. E há um mês, um aluno da UFSC denunciou uma pichação homofóbica e antissemita encontrada no banheiro do Centro de Comunicação e Expressão. Enquanto aguarda as investigações do caso, Gabriel mudou alguns hábitos para se defender, mas não deixou de lado a coragem para denunciar. O estudante Gabriel Engelmann já havia sido confrontado outras duas vezes por um homem ainda não identificado. Em uma delas, dentro de uma lanchonete, o homem chegou a dizer em tom bem agressivo que queria que todos os judeus queimassem. Na pichação do banheiro, a mensagem ameaçava o aluno de morte. Aí eu olhei e eu comecei a rir. Eu não tinha outra emoção do que falar, mas só reproduzia a risada do quão absurdo isso é. Você não sente medo de tão absurdo que é. Você ri. E está lá no banheiro, um local escondido, que ninguém fala a respeito, na porta de um banheiro, que todo mundo lê e não leva a sério. Está uma ameaça a mim. Meu bisavô morreu em Auschwitz. A minha família veio para cá, para o Brasil, como imigrante refugiada. E, para mim, isso é como uma coisa que aconteceu e que agora voltou a acontecer. Não é uma coisa que eu estou surpreso. O estudante levou o caso para a coordenadoria do curso, onde ouviu que não deveria levar as ameaças a sério. Depois levou a queixa à reitoria, à Associação Israelita Catarinense, e fez um boletim de ocorrência. A gente quis dar risada com o atendimento das pessoas. Primeiro, ela não sabia o que era antissemitismo. Segundo, ela não queria colocar na análise do boletim a questão do ser gay. Ela não queria colocar homofobia. Ela falou que ficava feio. Essas pessoas relutam em reconhecer quando essa violência acontece. Então, há um reconhecimento da existência, mas não há um reconhecimento da prática. A gente não pode ser conivente com uma atitude desse tipo ou achar que é normal. A gente realmente precisa estabelecer um limite, porque a convivência dentro da universidade, dentro do que a gente entende de pluralidade étnica, cultural, ela precisa necessariamente existir. E a legislação tem que ser cumprida. O coletivo GOZI foi criado há quatro anos por alunos que sentiam a necessidade de maior visibilidade das suas condições. A UFSC possui hoje mais de dez alunos transexuais que já constam nas chamadas e espaços virtuais com o seu nome social. A próxima medida que o coletivo luta é para que eles possam gerar documentos de forma autônoma, também com o nome social. O UFSC Cidade fica por aqui. Boa noite.